Vi, a gente perdeu há pouco tempo, mas a gente tem que amar a liberdade, né? Tira a mão, vai estirar. A gente acha que a gente tá sozinha, a gente nunca tá sozinha. Dona Hilda! Vem cá, vou botar a volta. Vem cá, vou botar a volta. Galera, vamos acelerar a minha bola. É, vai, vai. Com amor e carinho. Imagina um tal de velho que gosta de mandar as coisas. Essa aqui, ó. Chega na cadeia, tudo cê precisa chegar lá, que a foto tem. Diga pra lá que ela não tem, eu vou botar aqui nela não. Ô galera, esse troféu aqui é uma pessoa que tá me aturando demais também, que tá me aturando pra caramba. Viu? Pilobara Tchau! Pilobara Pilobara